Pronto? Boa tarde, senhor. Aqui é da TIM. O motivo da gente estar entrando em contato com o senhor é que verificamos que o seu plano e da sua família ainda é de crédito, né? Desde 1997, o senhor tem o mesmo plano. E a gente quer estar oferecendo pro senhor o plano mais legal, mais barato e com muito mais qualidade, né? O senhor está melhorando a sua qualidade do que ele falou. É que, na verdade, se eu for bem sincero, você está bem bom assim do jeito que está o plano, por isso que é até por isso que faz ano que está assim, né? Eu não tenho interesse de mudar porque está bom. O senhor veja bem, o plano que eu vou te oferecer, você vai pagar muito mais barato e ainda você vai poder ter acesso à internet totalmente ilimitado, o senhor e sua família inteira. Mas agora carcule-se do jeito que está, já não consigo prosear com ninguém na minha casa agora que a mulher só quer saber de Facebook o dia inteiro que traz, não sei o que tanto, vê? Só para a hora que acaba os dados dela, os créditos lá, não sei o que. O meu piá ninguém proseia mais com ele, o dia inteiro não quer saber de estudar nem de trabalhar, é só tique-faire, não sei o que, joguinho e aqueles troços, Deus o livre. Agora se carcule, Deus que me perdoe, colocar a internet ilimitada para a turma, aí perdi com a família mesmo, né? Então acho que melhor deixemos quietos, né? Vamos continuar com o celularzinho de crédito mesmo que está bem bom assim, né? Um dia se for precisar eu aviso a senhora daí, tá bom? Tudo bem então, a tia agradece a sua disponibilidade e tenha uma boa tarde, tudo que bom. Feito então, tá. Você também, tchau. Obrigado. Não foi dessa vez. Bem capaz, viu?